Fala galera, voltei, voltei pro Tomb Raider, eu consegui coletar algumas coisinhas, só deixei de coletar uma ali que não tive saco de procurar, mas quem sabe, não é por aqui. Então vambora. Ah não, eu deveria voltar pra fazer um bagulhete lá, né? Espero que se fogue. É galera, esse aqui tá ficando complicado. Vamos com calma. Opinion. Ai, morreu, morreu. Eu morri, óbvio que eu morri. O que eu tinha que fazer? Ah, tem todo um esquema aqui. Meu Deus. Porra. Dá na cara, dá na cara, dá na cara da magia. Pode, pelo amor de Deus. Porra, o que que era pra fazer? Era pra atirar no olho? Era, né? Ah, morri de novo. Era o que? Erre ou dar tiro? Porra. Me estraço. Me estraço. Me estraço. Vambora, vambora. Vambora, agora erre. Gente, prometo ser a última, tá? Tô prometendo. Se acontecer, eu edito. Ah, já tava proibido. Aí tá. Uhul. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai te pegar. Ai, pronto. Eu desmaio ela de novo. Na neve. Tô sem comer. Tô frio. Tô bem. Ué? Lara, se recusando a usar a porta novamente. Pra que usar a porta essa janela? Tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Ah, você vai partir em outra aventura? Sim. A maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. É muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível desse mundo. Você vai me deixar muito orgulhosa. Espero um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Frutinha venenosa. Aí, ó. Frutinha venenosa. Ali. Já tá pronto pra você, senhora. Não, tá não. Tá pronto, não. Ih, caraca. Uma instalação aqui. Nossa, símbolo comunista. Ah, tá. Segurei pra segurar. Opa. 12. Então, gente, aquela área lá daquele mapa. Infelizmente, fomos... Eu fui fomos, né? Fomos. Legal sou eu colocando no plural, sendo que não, né? Infelizmente, eu fui burra e não rolará essa massa. Ó, eu estava por aqui, tá, senhora? Então, pô. Fazer veneno? Aqui ela deve usar os papelzinhos dela, né? Não é isso? Não é esse? Ah, agora sim. Vai, querida. Achamos! A gente conseguiu! A gente conseguiu! Conseguimos! 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 Tá, tá, tá. Somos burros! Tá, tá, tá. Ainda somos burros! Tá, tá, tá. Vamos embora! Vamos embora! Embora aí! Vamos ver, gente! Só tocar no mar! Ela voltando Ela volta sozinha Se liga, se liga Ela volta sozinha Tá bom, porra Ela vai fazer uma arma, tá, gente? Ela vai pegar uns fragmentos aí, doidão? Vai fazer uma arma, relaxa Então tá, gente Agora, o que a gente precisa pegar? Pra ele ter que pegar, não A gente precisa pegar cogumelo Vamos voltar lá naquele lugar pra pegar cogumelo E a gente precisa fazer uma coisa pra enfrentar o urso, né? Ah, vambora Eu já vim aqui, não? Já, já, já vim Já vim, já vim total Vambora Eu vou morrer Entendi Opa, aqui eu não vim Ah, não, vim sim É que é lá em cima Mas tem umas coisas legais aqui de árvore, hein? Entendi Vai, 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 vai Vô, 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 vô Está ali, né? Puta, puta Mas pra que fazer isso? Pra nada, né? Está lá pra cima não tem como não, né? Ih, tem Porra, galera, acho que vai chegar o momento que eu vou parar, né? Acho que isso tudo aqui vai ter sido inútil Ah, gente, certeza isso tudo aqui foi inútil Tá bom, né? Não? Foi útil? Foi útil, galera? Foi útil? Oh, porra, por que não avisa que não precisa vir pra cá? Ah, corre logo Se você estivesse um pouquinho mais claro, eu conseguiria fazer um bagulhete um pouquinho mais doido, né? Vai! Vai! Juro que eu tinha visto lobo Vamos pra quê? Ah, aqui, ó Por que que eu subi aqui? Pra quê? Pra nada? Aquele tronco ali tá muito amigável, cara Porra, meu irmão, tô ficando puta com esse jogo O lugar não serve pra nada, né? Vamos ver aqui, fogueirinha, 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 fogueirinha Tchá 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 tcham! Cartário! Munição! Нам, vamo fazer aqui, ó Um equipamento… Porra, eu tenho quanto? Tem 12 aqui, que nome isso aqui é? Isso aqui é Prendedor de cartuchos do cabo Ah, precisa de 12, nossa, gente Ai, ai, que complicado Construção de recuperar flecha de inimigos Ó, perfeito Aí, flecha, a gente já não precisa mais se preocupar Vamos ver se é isso mesmo Cadê a flecha? A flecha tá aqui Bom, galera Aqui é onde é que a gente cai, né, então Inútil vir pra cá Ele é pra lá, então vamos, vamos dar um Uma olhadinha, né De novo Aqui, ó Gente Não pode ser, né Eu nem tinha visto isso, gente Olha o corpo ali Hummm Ah não, ali tem alguma coisa Não quero ver Agora já sei onde é Agora eu vou pra lá também Agora eu vou pra lá também Nossa, mostra tudo, gente Olha Jogo mal feito Não, não vou fazer isso não Isso é ridículo Aí fica fácil Só tô fazendo o que eu queria ser Tá, legal Pronto Mas nós já chegamos Ah, era pra pegar ele Já tinha imaginado que eu ia fazer isso Era só uma melhoria que a gente precisava fazer Eu já tinha visto os cogumelos Pra quem tá acompanhando meus vídeos Vocês devem ver isso no vídeo passado Tecido Ué Um tecido pra melhoria da festa Tudo tecido Tecido se encontra onde? A gente já veio aqui Mas tecido Quem não tá correndo? Vamos andar que nem macaco Vamos usar só pra baixar tecido Pronto Ó, tem um tecido aqui em cima Tem um tecido aqui, ó Tem um tecido aqui É esse aqui tecido? Se não for tecido Vou parar de usar Tô cheio Toma mais tecido E aí, quero usar só mais uma vez Ah, tá Tá Tecido Onde deixaremos tecido? Tecido deve ser com o animal, né? Ela não é pena Tá Tecido deve ser um bicho maior Tem algum bicho grandão por aqui? Filho Ah, ô, ô, ô Para Ah, não tá mais correndo Eu não sei porquê Tá cansada? Quem sabe Putz Putz Olha a patinha dele aqui Caraca, eu só quero achar um veado Ah Matei um Oh 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 Jadinha Matei sim Matei sim Pará Botão esquerdo Botão esquerdo Botão esquerdo Por que botão esquerdo? Esquerdo Não, chega, chega de mim Tá Eu quero ter que achar Eu quero ter que achar mais do que Tem que achar Tecido Mas onde é que acha tecido? Bom, gente Passei dos limites Pera com essa porra Bom, 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 bom Vai, vai, vai Não, não Vai, 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 vai Cadê, cadê? Boa não Ah, os patinhas Ai, ele sangrando Que bonitinho O jogo bem feito Ih, ó Chifre do veado Peguei Bom, beijo, chega